Dois jogadores chamaram a atenção do técnico Renato nos últimos tempos, e eles certamente ganharão mais espaço a partir de agora. Não diretamente no time titular, mas no grupo profissional, o que pode ser um indicativo bem importante para 2025. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre o futuro Grêmio. Antes, deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento das APs. É APY, as APs facilita a tua vida quando o assunto é o teu veículo. E com poucos cliques tu paga IPVA, licenciamento, multas, independente do teu veículo. Pode ser carro, pode ser moto, pode ser caminhão. A ZAPEI é a maneira segura e facilitada de tu resolver os problemas. E pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito as tuas dívidas. O cupom ADUPLA20 te dá 20% de desconto em cima das taxas do parcelamento. Z-A-P-A-Y ZAPEI. Eu quero falar com vocês a respeito de dois talentos identificados pelo técnico Renato. Um até de maneira bem tardia, tá? Porque é um nome que você conhece muito bem, mas ele cresceu muito nos últimos tempos e ele já faz parte do grupo profissional. O outro foi identificado no time sub-20. O primeiro talento, este que foi reconhecido tardiamente, é Nathan Filipe. Ele subiu na hierarquia, tá? E isso já é uma informação quase que oficial. O Nathan, ele tem aparecido cada vez mais nos treinamentos, tem ganhado cada vez mais minutos. E se você fizer um comparativo do Nathan com ele mesmo em anos anteriores, comandado pelo técnico Renato, você percebe que ele ganhou mais espaço. O Nathan tem um jogo pela Libertadores da América. Tem uma participação, né? Mas uma participação completa. Ele tem 11 partidas já jogadas neste campeonato brasileiro e tem colecionado minutos. Demorou, mas o Renato reconheceu. Existe um preconceito com o Nathan, e a gente sabe disso, em relação à sua altura. O Renato sempre deu preferência para jogadores mais altos. E aí era um cara mais baixo, jovem, não caía muito nas graças. Mas o Nathan, nos treinamentos, ele ganhou notoriedade. Tanto que ele teve a possibilidade de sair para o Juventude no primeiro semestre e o Renato não autorizou. Por quê? Porque identificava ali um bom zagueiro. Ganhou espaço, conquistou o treinador e é possível que agora, na virada do ano, dentro deste processo de reformulação do sistema defensivo, já que o Jeromel deve se aposentar depois do campeonato gaúcho do ano que vem, ou quem sabe até depois deste campeonato brasileiro, o Nathan deve ocupar um espaço de maior relevância. Espaço esse que ele já tem ocupado agora em 2024 e tem sido bastante utilizado na frente, por exemplo, do próprio Rodrigo Caio, na frente do Jeromel. É um cara que está ganhando espaço e, principalmente, está correspondendo. Um garoto do time sub-20 também chamou a atenção do técnico Renato nestas atividades mescladas que, por vezes, o Grêmio faz no CT Presidente Luiz Carvalho ao convidar a garotada para jogar contra o time reserva. Alisson. O jogador de 18 anos, que faz parte da equipe sub-20, ele tem características que agradaram o Renato. E o Eduardo Picão publicou no seu canal aqui no YouTube que o treinador pretende chamar mais o Alisson para o time profissional, para um período de experiências. Isso significa que o Alisson jogará no Brasileirão 2024? Não necessariamente, mas pode ser que seja relacionado. Mas o fato do Renato fazer este período de teste, chamar o jogador para fechar um treinamento, para completar número, pode significar oportunidade no Campeonato Gaúcho do ano que vem. O Renato faz muito isso. O Gustavinho já passou por isso. O Mateuzinho passou por isso. Alguns atletas passaram por esses testes. O Jean-Pierre foi chamado antes de ser jogado, de fato, no grupo profissional. Então, são etapas que o Renato utiliza para fazer testes e observações. O Nathan Fernandes, no ano passado, também acabou passando por isso. É um momento importante, tá? É um momento bem importante e de definição para a carreira deste atleta. Aliás, o Campeonato Gaúcho do ano que vem será marcado por alguns garotos. Porque se o Alisson deve ganhar oportunidade, pelo menos tudo aponta para isso, o Gabriel Mec já é um plano certo. O Grêmio não vai levar o Gabriel Mec para a Copinha do ano que vem porque quer o Gabriel Mec no grupo profissional. Pedrinho, lateral, é um cara que está no raio de mira do time profissional. Tiaguinho, o volante, está no raio de mira do profissional. Os garotos de muito talento, que estão brilhando, que estão chamando a atenção, lá no CT de Eldorado do Sul, eles podem cada vez mais ocupar espaços nos planos do Grêmio para 2025. Esta é a ideia do presidente Guerra. O Grêmio precisa colocar garotos na vitrine. O Grêmio precisa fazer vendas. Fez isso em 2024 com o Gustavinho e colheu bons frutos. Uma boa venda na metade da temporada e um jogador que foi importante, inclusive na campanha da Libertadores da América de 2024. Então, é quase que um método que o Grêmio vai tentar repetir, replicar e, quem sabe, colher resultados ainda melhores no próximo ano. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.